Fala aí galera, tudo jóia? É aqui quem fala da Mãozinho 02, da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Bom, esse final de semana aconteceu a primeira etapa do Campeonato Estadual de Motocross, na cidade de Paraíso das Águas. Foi uma corrida espetacular, uma prova espetacular, onde eu corri as categorias MX2 e MX Junior. Bom, a primeira categoria, a MX2, eu corri pela primeira vez, tinha mais ou menos uns 16 pilotos, acabei terminando a prova em nono lugar, acabei buscando alguns pilotos, entendeu? Fiquei muito feliz com o resultado da MX2, né? E a pista também tinha bastante barro, eles gradearam bastante também, molharam bastante, então, tive bastante dificuldade na pista, já na largada da MX Junior, eu fiz uma ótima prova, larguei em primeiro lugar e no decorrer da prova foi bem tranquilo, tive pouca dificuldade na pista, até porque tava do jeito que eu gostava, né? Bastante canaleta, bastante buraco, e graças a Deus consegui conquistar o lugar mais alto do pódio. Esse ano, eu quero seguir o estadual de Motocross inteiro, se Deus quiser e Deus permitir, vamos estar aí. Também queria agradecer aos meus patrocinadores, a Casa de Carne do Redense, Mamavia, Pizzaria, a Casa do Cartucho e o Cidio Móveis de Campo Grande. Obrigado e abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma